As mulheres hoje têm cada vez menos tempo para se cuidar. Foi por isso que nós do Pondes Institute criamos Pondes Espuma de Limpeza Facial. Ele cuida da sua pele sem tomar o seu tempo, porque reúne no mesmo produto duas funções, limpa e hidrata ao mesmo tempo. Pondes Espuma de Limpeza Facial não resseca como sabonetes, deixando uma agradável sensação de limpeza e frescor. Ninguém cuida da sua pele como Pondes. Pondes Espuma de Limpeza Facial.